Falando em saúde ainda, gente, neste ano, 1.737 moradores aqui de Três Lagoas contraíram a dengue na cidade, viu? E agora, com a aproximação do verão, esse período de calor aí, aumenta também a preocupação, porque vem as chuvas, calorão, né? Ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e é por isso, então, que a Secretaria Municipal de Saúde está em alerta para novos casos de dengue. 25 municípios de Mato Grosso do Sul possuem alta incidência para dengue. É o que diz um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, apesar de Três Lagoas fazer parte do ranking, o cenário de novos casos da doença está mais confortável nos últimos meses em relação ao primeiro trimestre do ano. Janeiro, fevereiro e março, nós estávamos em situação epidêmica, mas esses dados estão somados aos outros meses todos, né? No mês, por exemplo, nós fechamos o mês de outubro com 65 casos notificados. Nós tivemos em janeiro 600, 700 casos. Então, essa somatória nos classifica ainda em alta incidência. Nós estamos em um cenário melhor durante todo o ano, inclusive. Nós fechamos 2020 com mais de 4 mil casos. Nós estamos já no mês de novembro com 3.381 casos, fazendo somatória desde o início do ano. Junto com outros 24 municípios, Três Lagoas integra o ranking das cidades com maiores incidências de dengue no estado. Na bandeira vermelha, o alerta acende principalmente porque o período de chuvas se aproxima. E com ele, aumentam as chances do Aedes aegypti se multiplicar. O município de Três Lagoas, no momento, ele está com os números baixos, as notificações são relativamente baixas, mas o período que se aproxima é o período que nos preocupa. Já começou a chover, chuva e calor, aumento do mosquito, a gente tem risco de ter aumento dos casos de dengue. Outro ponto que já preocupa as autoridades é com relação ao vírus circulante na cidade. Mas o risco aumenta, porque em 2020, até 2020, nós estávamos só com o sorotipo circulando. Então, só o sorotipo 2 da dengue. Em 2021, a gente conseguiu isolar também o sorotipo 1. Então, circula sorotipo 1 e sorotipo 2. Então, o risco de termos aumento de casos durante esse período de chuva, ele é maior. O mutirão será realizado na próxima semana em todo o estado. Em Três Lagoas, as ações já começaram. E o dia D será realizado no sábado, dia 20. Três Lagoas já iniciou. Três Lagoas iniciou na data de hoje, no dia 10. Já estamos fazendo um trabalho na região do Jupiá, fazendo orientação, casa a casa, para que o mutirão aconteça, a retirada dos materiais aconteça no dia 16. E aí Obrigado.